And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz Sou eu para continuar essa série do FIFA 17, do modo história, o modo a jornada E bora lá, faz um tempinho aí que eu não gravo FIFA Foi a última vez que eu gravei, foi semana passada, antes de viajar E o canal ficou aí 2, 3 dias sem vídeos, tá? Pois depois que eu voltei de viagem, eu decidi aumentar essas férias um pouco mais, tá? Fazia muito tempo que eu não pegava férias aqui no canal, que eu não deixava de postar, né? Vídeo, ficou 2, 3 dias aí sem vídeo Isso daí eu acho que nunca aconteceu no canal Então, velho, eu precisava aí de umas férias, tá? Mas bora agora, mano, com força total aqui voltando para o FIFA 17 Já vamos voltar com o clássico aqui, hein, mano? Arsenal vs West Ham Estamos ainda ali em segundo lugar, hein? Segundo lugar com chances reais aí de ser campeão Então bora lá, mano, para o jogo Tá, vamos ver alguns tweets aqui, ó Isaac Kalou Alex Hunter sabe jogar bola, ele tem que ser titular sempre Senão a gente não vai ganhar nunca Pronto, falei Tem um outro ali, não esqueci, viu? 0x1 contra o Hull City Aí hoje comprei uma camisa nova do Alex Hunter Aí sim, mano, bora lá, para o jogo Vamos lá, voltando aqui, né? Faz o que? Uma semana que eu não gravo vídeos do FIFA Mas, velho, eu acho que eu não vou sentir tanta dificuldade, não Vamos lá Primeira League, ó, essa aqui é nova, hein, mano? Essa parada aqui é nova, não tinha antes Teve alguma atualização, será? Não sei, velho Ah, é novo, é novo, hein, mano? Tá bem diferente ali o... O layout nas paradinhas Bora lá, mano, para o jogo Arsenal vs West, velho, mudou tudo Mudou tudo mesmo, hein, Faraca, mano, Faraca Faz muito tempo que eu não jogo mesmo, então Então, dê uma olhada lá nos jogadores brasileiros, tá? Eles não estão oficiais ainda Tá demorando bastante, velho Não sei nem se eles vão colocar os jogadores brasileiros oficiais aqui, hein, velho O 16 foi bem mais sábado nessa atualização aí Bonita bola, hein, bonita bola E bora lá, mano Ao vivo do Emirates Stadium Alvante, alvante O Hunter tá com vontade, velho O Hunter tá com vontade, tá um tempão sem jogar Ele já vai pra cima, já tentou ir pra cima, não conseguiu É isso aí, mano, me surpreendi já com o Hunter Tá com fome de bola Pegar, time, agora, pô, tinha esquecido Que eu vou passar nervoso com o meu time, né, velho Boa, time, vamos pegar Vambora, vambora Recuperou o Hunter Já passou, olha lá da lateral Olha lá da lateral Tentei pegar a bola do cara aqui, não deu muito certo Olha esse passe, mano E aí no jogo coloca que eu pedi o passe mal, tá ligado Um metro ali Um metro, o cara erra o passe A culpa é minha, é claro, né Certas coisas não mudam, mano Olha o check, mano O check tá no ar, senão eu só sabia, né Na vida real isso, né Ou tem transações aqui Tem, né, transações Olha o Hunter, olha o Hunter Recuperou, ele vem pra cima Ele vai cortar, né, pênalti Pênalti em cima do Alex Hunter Infelizmente não vamos bater, né Mas vamos bem, ó Pegamos a bola, entramos na área Fomos pra cima E pênalti claro, né, velho Sem discussão nenhuma Vamos lá Quem que vai bater no Mostra Precisava colocar o nome do jogador em cima, né Facilitaria um pouco Vamos lá, correu Ele vai, olha o chute Chute, nossa senhora Que pênalti mal batido, velho Meu Deus, fazia tempo que eu não vi um pênalti tão mal batido na minha vida Ele recuou, né Ele recuou pro goleiro Eu não sei porque eu não bato pênalti nesse jogo, velho Eu já coloquei a minha habilidade de pênalti lá Se eu não me engano Eu sofro todos os pênaltis do time E não bato pênalti É Suado, viu Vou tocar a bola, time Vou tocar a bola, isso Já pedi Boa Vambora, mano Vambora Caraca Estamos bem por enquanto, velho O Arsenal não chegou no nosso gol Tirar, time Vamos tirar, mano Tô elogiando vocês aqui Agora é essa merda, né Essa merda Esse toque de bola O time não marca Boa Vambora Agora que eu já pedi Já pedi Hunter tá bem no jogo hoje Ah Eu não perdi a bola Eu toquei pro carinha ali Meio sem querer, mas toquei No corpo ali Não tem como ganhar, né Pô, que vacila Pra tá 1x0, hein Que pênalti mal batido, velho Eu não fico puto se erra a pênalti Mas o pênalti é bem batido O goleiro faz um milagre Sei lá, bate na trave No travessão Beleza Mas pênalti assim Recuado pro goleiro É demais, né, velho O jogador profissional Não pode cobrar pênalti assim Ainda mais o jogador da Premier League, velho Quem tira Quem tira Quem sobe Na trave Olha a falha Olha a falha Do time Depois a culpa é de quem? É do Hunter, né Os caras perdem o pênalti Os caras batem cabeça ali No nosso gol Olha esse goleiro Ele spawnou meio que pra frente Depois veio o zagueiro Bateu nele Bateu na bola E depois a culpa é nossa, velho É bizarro isso O time que tinha que ser Ele tinha que ser um pouquinho melhor, velho Um pouquinho melhor Eu tô nem pedindo pra ser igual É o computador Isso prejudica muito, velho Muito, muito mesmo Ah Aí eu preciso tentar jogar sozinho, velho Mas aí eu tento jogar sozinho Eu não consigo ainda Pois o Hunter Não é um puta jogador ainda, né Pegar, tio Vamos pegar Olha, vem eles de novo Olha, vem eles de novo Boa Vambora, vambora Sai jogando, sai jogando Pedi a bola Senão esses caras Não tocam, velho Isso aí O Hunter abriu o jogo bem Abriu o jogo bem, mano Vambora Vambora, vambora Passa e toca a bola, mano Caraca, que merda Porra, tá tão tranquilo esses dias Sem gravar essa merda, mano Sem passar nervoso com esse time Eu gosto de gravar o FIFA Eu gosto do FIFA Mas, mano Dá muito nervoso esse time Ele é muito ruim, velho Boa Às vezes dá uns lampejos de bondade É quase nunca Ó, toca a bola, mano Os caras são muito enceradeira, velho Mano, abre o jogo Que isso, velho Meu Deus Os caras não sabem abrir o jogo Virar um jogo É muito bizarro, velho Pegar, vamos pegar, tio Vamos pegar, mano Olha aí Olha aí, olha aí E a culpa é minha, velho Porra Dá de sacanagem, velho Isso tudo porque perdemos um pênalti lá Claro, deixaram o cara chutar de fora da área Um golzinho de boa Deixa o golzinho chutar de fora é gol, velho Pô, estávamos bem no jogo Pressionando Olha aí, ó Livre, 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 mano Recebeu livre, chutou livre Fez 2x0 para o Arsenal Aí fica complicado, hein, mano Aí fica complicado, viu Vai perder a bola, quer ver? Fala aí É bizarro, mano É bizarro Tipo, o time não ajuda, mano O time não ajuda É incrível O time está no lendário, hein, mano Está no lendário para outro time, né Para o meu, não Vamos mudar um carrinho nessa porra dessa bola Vamos, Hunter Vamos, Hunter Pá Lá vai, mano Saiu de mais um Toca para trás Ah, você não tocou de volta a bola, né, mano Ah, meu Deus do céu O time está mal hoje, hein Caraca, hoje, né Sempre está mal Mas Hoje está incrivelmente mal, velho Está bizarro hoje o negócio A marcação dos caras é perfeita É em cima, tá ligado? A nossa não A nossa é bem boa Bem frouxinha Ah Raiva, cuidar isso, viu, mano Vamos, time Avança, time Os caras não tocam Os caras não tocam, não Os caras não marcam Caiu correndo Olha para o outro Aqui tentando marcar Para não sair gol lá na frente Olha, olha isso, velho O cara não consegue Pôr o pé na bola Boa, boa Vamos embora, vamos embora Ah Deus Complicado É complicado, velho Isso aí, não, Hunter Mano, mesmo se o Hunter fosse um Neymar, né Vida um Messi Mesmo assim Não ia dar jeito, né Sem o time não tem um jogo, velho Ou seja Se o time não joga O Hunter também não vai jogar É que fizemos muito, né Sofrimos um pênalti Isso, é que você quer ser gol, velho Isso, tira Atira para qualquer lado, mano Ai, meu Deus, hein, Tec Está difícil, hein, Tec Você também com essa Com essa armação, velho Com essa formação bosta Que você coloca Olha isso, olha isso Nossa senhora, maluco Quinhaca, velho Vamos ganhar uma Vamos ganhar uma Vamos ganhar uma Passa, passa rápido Boa, boa bola Vamos embora, vamos embora Sem cruzar Cruza para alguém na área Meu Deus Meu Deus Marcar, tio, vou marcar, mano Os caras não dão o combate É incrível Eles não dão o combate Pega, tio, vou pegar, tio Boa Eu passei Caraca Passei Pedi a bola E nada E vai perder a bola Puta que pariu, hein, mano Tá de sacanagem Esse time, viu Nossa, que belo passo Que você me deu, hein O cara dá bicão pra frente Iam contra 3, 4 zagueiros ali É, os caras ferraram muito o jogo Com essa Com esse time, hein, velho Com essa Sei lá Essa inteligência artificial do nosso time, velho Ferraram muito o jogo Aí dão Final primeiro tempo Não foi culpa minha Mas estão nos tomando aí De 2 a 0 Claro, como tomamos gols A culpa não é minha, né, velho A não ser que eu perca a bola ali No meio de campo Seja o contra-ataque E faça o gol Aí beleza Mas tirando isso Não tem como Não tem como controlar, velho O time inteiro Até tem, né Mas eu não quero Uau Vamos lá pro segundo tempo Mais um pouco de sofrimento aqui, velho O time não abre O time não abre O time não avança Se o time tocar mal pra caramba Tocou a bola nas costas do Hunter ali Ai, meu Deus Pega, pega, tio Pega Fica olhando não, mano O Ayrton deu vantagem, né Caraca Meia hora depois O juiz da falta, velho Tinha dado vantagem Ele ficou puto com isso no FIFA também Isso é desde o 16 Com a vantagem muito longa O cara vai lá Chuta pro gol Dá um chapéu Chuta pro gol Bate na trave Aí sim o juiz vai lá e volta Não Foi igual Vamos voltar Pô, é bizarro isso Vantagem, mano É vantagem, velho Os caras chutaram pro gol Chutaram pro gol Já era Tá aberto Esse jogo aqui Tá foda Toca a bola, mano Toca a bola, velho Ô, meu Deus Tem seradeira nesse time, velho Se eu não peço a bola Os caras perdem a bola Toca aí do seu lado Ai, meu Deus Viu? Tem que passar Não deu muito certo Ah Presta um pouco mais de cor Pra pegar essa bola, velho É, o jogo da volta Não tá nada bom, hein O Inter, velho Ele tá se esforçando Mas tá difícil, velho Tá bem difícil Boa, é só ele Dá uma pressãozinha Que os caras vão, velho Os caras vão peidar Não tem jeito Daqui a pouco o técnico vai nos tirar do time Pois Sempre somos os culpados de tudo, né Ah, foi bom Foi bom o passe agora Não consegui errar o corpo ali mesmo, velho Foi bom, velho É isso É isso É isso, temos que fazer Mas tem que marcar agora, né, mano Não pode deixar os caras ficar com a bola, não 2x0 o jogo Ah Ah, foi um bote errado, velho Pega, time Pega, time Nossa, olha isso Olha aí Olha a tranquilidade Os caras tocam bola, mano Isso é muito fácil Muito Não tem, velho Não tem como fazer Os caras ficam jogando bola pra cima de mim ali Só pedrada Não tentei pedir, mas era o que eu podia fazer ali O cara ia perder a loga A bola rapidão ali Muita gente em cima dele Dá o bote, dá o bote, dá o bote, dá o bote Nossa senhora Meu Deus do céu Vamos ver até onde esse cara vai, ó Vamos ver até onde o cara faz o que quer É possível Não é possível, velho O time hoje tá Tudo bem Tá vendo o ar, tá vendo o fora de casa Eu entendo tudo isso, velho Mas, porra Estão errando passes de 1 metro Tem que me ensinar o time a tocar a bola aqui, velho Não tem jeito Bom passe, bom passe Foi uma pedrada, mas foi bem ali Vamos, vamos Tocou atrás Olha o Hunter Dominou Olha o chute pra fora Essa é Primeiro chute, eu acho, velho Tirando o pênalti, né Tirando o pênalti Acho que foi o primeiro chute do Weston no jogo Pra vocês verem, velho Como está Ou como estamos mal, né Participando do time Somos o time do Weston Então, velho Estamos mal junto com o time Fazer o que? Vem que aqui não tem muito Weston Joga bem o time Joga bem o jogador Não, velho Vários jogos Jogamos muito bem O time não jogou nada E ganhamos para o time, né Quase sempre acontece É isso Se fez esse gol Seria 2x1 Então Poderíamos colocar uma pressão Até Mas errei o gol, né Então Passei, passei, passei Ai, meu Deus Fica rápido, mano Caraca, os caras não sabem Fazer um 2, velho É incrível O 2 é básico no futebol Os caras não sabem Falar Os caras não sabem dar um passe, né Eu estou exigindo demais Os caras não sabem dar um passe De um metro, velho Quem dirá um 2, velho Ai, mano Pega ele, porra Na raiz da falta Esse juiz é um merda também, viu Acho que não deu nem falta a minha, viu Pega, tio Pega Isso, mano Veio que veio no pé dele a bola Que é complicado, velho Muita gente em cima E nem o que eu fazer ali Não deixa, não deixa, não deixa Putz, estávamos bem perto da liderança Agora já Está ficando bem mais distante a liderança Ai, quase eu pego Vamos, tio Pressiona, tio Pega a porra da bola, mano Isso, isso Às vezes eu xingo os caras Os caras Fazem a coisa certa Tentei deixar a bola passar Pelo corpo eu não ia conseguir Boa, boa Peraí Toca a bola, toca a bola Toca a bola, toca a bola Opa Caraca, mas toda hora pega um Hunter também Meu Deus, velho O cartãozinho amarelo Bem dado Merecido Vamos lá Vamos ver se sobra aqui a bola Vamos ver se sobra a bola Cabecei, mandei meio para a área Vou mandar de novo Chuta, chuta Ah, o que é isso? O que é isso, mano? Se o cara fazer esse gol Seria uma assistência minha Mas, velho Os caras são muito ruim, mano Bizarro, é bizarro Olha isso Olha esse dinheiro que os caras torram Pode passar debaixo das pernas Mas é uma inhaca, mano Vamos fazer, hein Vamos fazer, vamos fazer Vamos fazer Ficava o goleiro ali, velho Se não Os caras chegam muito fácil Muito, muito fácil Pega, 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 pega Vou aqui atrás agora, por quê? Não adianta ela ficar lá na frente agora 85 minutos Ou 40 minutos É minha, é minha, é minha Sai jogando, Hunter Isso, Hunter Sai jogando Pega de volta Vamos, moleque Vamos, moleque Ai, botei muito para a frente Ah, o que é isso, juiz? Você está de brincadeira, né? Você não deu falta, mano Na moral, velho Na moral Olha o Hunter Olha o Hunter Encarando o cara ali Velho, não foi Absolutamente nada O cara jogou a bola para fora O que é isso? Isso foi depois do lance Que o Hunter pegou Mas eu não ouvi não, mano Tentei chegar no carrinho Um chutando forte Para a mão bater no cara E ir para a lateral Deu muito certo O Hunter está suado, hein, mano? Está suadaço o Hunter É o único que está correndo no jogo também, né? Porque o resto do time, mano Não entrou em campo Na moral Prendemos um pênalti Um pênalti muito mal cobrado Tipo, tem gente que vai me xingar Pois sempre me xingam Mas, velho Foi culpa minha nenhuma esse jogo Nenhuma, nenhuma Se quiser me xingar alguém Xinguei a EA, velho Que fez essa merda Não essa merda do jogo Que fez essa merda Que as inteligências artificial Não existiram, olha ali, ó Não existe, velho Não existe Parece que a inteligência artificial Tomou uma pancada na cabeça Que não sabe o que fazer, tá ligado? Até desencanei já 90 minutos, velho Espero tomar mais um gol até Aí então Final de jogo 2 a 0 Eu não lembro dele ter tomado 2 a 0 Acho que esse foi o primeiro e único 2 a 0 que tomamos Jogamos mal, né? Não jogamos nada, na verdade O time não jogou O time não entrou em campo O Alexander aí tentou Deu um chute ainda Sofreu um pênalti Mas, velho Sozinho Não rola Não rola É, e voltamos mal, hein? Voltamos mal aqui Para a nossa série do FIFA Bora avançar Espero que não tenha entrevista E o Manchester ganhou, hein, velho Isso não é bom Boa, ainda bem que não tivemos entrevistas Recompensa da partida Nosso valor de mercado subiu Nada 7 milhões ainda Estamos estourados ali em titulares, né? Pois não foi nada Nossa culpa esse jogo O segundo contrato com Ó, já chegamos a 276 mil, hein? Passamos o 275 mil Vamos ver se vai rolar algum patrocínio novo Bom, voltamos para o nosso apartamento Pode ser que role um patrocínio novo Mas vamos deixar para isso Para o próximo vídeo, beleza? Bom, galera, então é isso Eu vou ficando por aqui Estamos de volta O canal está de volta Então, peço até desculpas, tá? Foi pelos dias, né? Que ficamos fora Mas voltamos agora com força total E é isso, galera Eu vou ficando por aqui Dê um like Eu vou fazer dentro do vídeo Se você gostou E vai ajudar a divulgação do canal Se inscreva caso você é inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau